O que é? Vai ter mais uma então. Um, dois, três! Alba atrás! Vamos ao jogo? Essa é minha água. Muito bem, equipas! Muito bem, equipas! Muito bem, equipas! Muito bem, equipas! É bom terreno, adivante! Obrigado pela tua equipe! Muito obrigado! Todos os equipes, vão me ajudar! E vou fazer uma fonte. Muito obrigada! e aí a gente tem que pegar o fio e aí a gente tem que pegar o fio e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Entra no jogo, porra! Entra no jogo, porra! É raça! Entra no jogo, porra! Você consegue, carai! Temos a pessoa... A palavra tem! O cara vai passar... Com a frente, o papel da casa! Masam a ligação! Fez aí que o carro aí do, do... do Paulo, do Pedro, aqui do Barros é que vai alinear! É, o... vai estar o... Bem! Bem! Vira o jogo! Aparece o jogo, aparece o jogo, vai dar! Aí começa, começa! Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?